Mamãe Rosângela, sua linda, é a sua irritadinha, vencendo as barreiras da morte, para gritar aos seus ouvidos, eu te amo e nunca deixarei de te amar, não sou a filha que as rádios tentavam vencer o tumor cerebral, não, aqui é sua Carol, renovada e com muita energia para doar a própria vida, mãe, lembra e imagine a sua filha como antes, apontando o dedo como querendo reafirmar o que eu dizia, hoje várias vezes gritei em seu ouvido com o dedo indicador da mão, me dizendo, viu, eu estou aqui, sua boba, a morte não vence a vida Ah, que alegria poder estar aqui com a presença da vovó Mocci, que me acorde em seus braços pois eu escrevo com as lágrimas nos olhos, quero lhe dizer que estou bem e qualquer mensagem do tempo que queira indicar minha ausência é fantasia e mentira eu ia interpretar fake news, mas ela falou, não era isso, era fazer fantasia e mentira falizando, agora você imagina a sua cora, Carol, acordando aqui deste lado e ter que entender tudo com tranquilidade, mas não podemos discutir com leis que nos comandam, eu já sei no jardim da vida, que nada do que me aconteceu se enquadra em qualquer injustiça, injustiça de Deus mas sim tudo que passamos tem um sentido justo e que nós teremos todo entendimento com o nosso crescimento espiritual. Aproveito para deixar o meu grande abraço ao meu irmão Renato tenho o grande desafio de vencer mágoas, mágoas é doença instalada em nós e lixo que nos contamina por questões nossa íntima, você sabe do que falo, ainda como se diz por aí, o meu santo não se cruza com o santo dele o legal é que por mais a gente quer dar o nosso argumento de nossas mágoas, os instrutores aqui dizem que ninguém será feliz com feridas escondidas como me disseram Carolina, não adianta mascarar feridas, elas só curam com o remédio do verdadeiro bem e do perdão e vou trabalhando esta questão mãe e sabe o que é maluco? é que ninguém perdoa pelo outro não vamos deixar pontos em escuros na vida, ok? alguns aspectos aqui de beleza continuam, pois aqui a vida vibra e fantasmas não existem não quero saber se o tom de voz aqui estão nas letras mas elas aqui estão dona Rosângela olha lá mãe beijão aquele destralar sua filha com carinho e amor coraçãozinho do eu te amo Carol Carolina Cristina da Silva VThey as as Obrigada.